E atenção, passageiros de ônibus vivem momentos de terror em assalto na cidade de José de Freitas. O veículo, o veículo foi abordado pelos criminosos a tiros. O assalto aconteceu em uma entrada, ou melhor, em uma estrada vicinal que fica entre as localidades do Mocambo e Crioli, na zona rural de José de Freitas. O ônibus se deslocava de Teresina com vários passageiros para o povoado Quilombo, na zona rural de Altos. Ele foi interceptado a tiros e os criminosos fizeram um arrastão, um arrastão. Os passageiros, o cobrador, motorista, tiveram bolsas, dinheiro, celulares e outros pertences roubados. A dupla, só uma dupla mesmo, só uma dupla. Era só uma dupla. Mas os caras, ó, já chegaram, foram escoltando. E saber não, já foi metendo bala. E essa dupla fugiu na motocicleta. E ainda atirou no para-brisa do ônibus. Você acredita? Ainda atirou no para-brisa do ônibus. Ou seja, correu risco. A população, quem estava dentro do ônibus, o motorista, o cobrador, todos os passageiros correram risco, poderia ter pego, alvejado alguém. E nesse momento, alguém está aí também sendo velado. Pensa o que é que esses caras estão ligando para alguma coisa? Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Se pega ou pega, se pega ou não pega, não estão nem aí. Agora vai. Agora vai a polícia. Pegar e chegar. E meter dois tiros, duas balas. Aí você vai ver o que acontece. Não, mas agora a gente precisa investigar esse caso, porque o caso precisa ser investigado para que a gente possa apurar realmente se não teve um exagero. É assim. Mas sabe por que acontece assim? Porque está lá no papel. Porque está no papel. O papel caduca. O papel que está mais do que caduca. Passou da época, passou do tempo. Mas Sérgio Olon, mas o juiz... Não, meu amigo, não é o juiz, não. Não é o juiz que faz isso aí, não. São as leis. As leis falhas. As brechas que são encontradas. Você vai lá. Como todo advogado sabe. Como todo advogado que estudou todas as leis. Que estudou tudo direitinho ali. Ali ele vai mostrar para você. Olha, aqui tem uma brecha. Aqui dá para sair. Ah, o cara... É, só foi um tiro. O bandido... Ah, não, não, não. Só foi um tiro. É desse jeito. É lamentável. Poderia ter alvejado alguém. Eu espero que o quanto antes a polícia coloque as mãos nesses indivíduos.